Minhas amigas e meus amigos, as eleições de vereador e prefeito estão chegando e elas são muito importantes para a sua cidade e para o Brasil. E está na hora de escolher quem vai melhorar a sua cidade, quem vai nos ajudar a construir um Brasil melhor, onde você e sua família vivem em paz. Por isso, eu peço a você que vote em candidatos e candidatas que estão do nosso lado para reconstruir o Brasil e garantir uma vida melhor para todos e todas. Porque a gente não pode permitir que o ódio e a mentira continuem a reinar neste país. E nós precisamos continuar juntos nessa caminhada. Conte com o seu voto nos candidatos e candidatas do nosso time. Muito obrigado.